Bom, o SBT Meio Dia de hoje, segunda-feira, começa com uma situação que se arrasta desde dezembro de 2013. O que a gente vai mostrar agora vem lá da cidade de Xancherê, mas está acontecendo também em muitos outros municípios de Santa Catarina. São obras públicas abandonadas, o nosso dinheiro sendo desperdiçado, além do risco da saúde pública. Veja por quê. Quase todo ano é aquela velha história. Muito tempo sem chuva e os primeiros que sentem os efeitos disso são os agricultores. É ou não é mesmo assim, dona Juvilde? Foi sofrido esses tempos, mas agora sempre chove normal, daí seria melhor, daí tem uma água reservada. Aí na esperança de que algum dia isso passasse, ela aceitou uma ajudinha do governo através do programa Água para Todos, que distribuiria 3.908 cisternas. Mas acontece que só perdeu espaço no terreno, já que isso aqui está até quebrado. Que eles venham a arrumar, porque não adianta deixar ali, senão a gente vai pegar e vai demolir se eles não venham a arrumar. Não vai ter serventia nenhuma? Nenhuma, porque pode criar os mosquitos da dengue e drento, que sobra um pouquinho de água embaixo. Então no início, em janeiro, fevereiro, março, os profissionais que foram contratados pela Copesc, eles já chegaram, foram fazendo as obras, mas a Copesc não acabou não repassando mais os recursos para esses profissionais, automaticamente eles abandonaram as obras. E aí paralisou totalmente no final de março de 2014. A alegação da empresa é que ela não recebeu a parcela, a contribuição do governo do estado de Santa Catarina por parte da Secretaria de Assistência Social. Aí a gente anda mais um pouquinho e chega na casa do Valdecir. Aqui estava indo tudo bem, tudo bonito, todo mundo ansioso para inaugurar a cisterna novinha em folha. Só que... Já vazou tudo, não parou água dentro. Já foi tudo embora. Conforme ia entrando, vai saindo, pode ver que ela está tudo trincada, né? Aí a gente pensa, pelo menos a cisterna foi construída, é grande, quem sabe dá para usar para alguma coisa. Mas não é bem isso que acontece na casa de muitos agricultores, já que a cisterna foi construída com produtos com pras de validade vencidos. E literalmente estão indo ao chão. E a solução encontrada não foi outra, se não trazer todo o material para um depósito de entulhos. E não é só produto vencido, má qualidade é comum aqui. Nenhum encanamento escapou. Esse quebrou antes de ser usado. O responsável pela construção das cisternas foi a Copesc, de Florianópolis. Nós já mostramos essa situação ainda em março desse ano. E como você pôde ver, nada mudou. A justificativa, as verbas não foram totalmente repassadas. E por isso, do abandono. O processo ocorre no Ministério Público de Chapecó. Então, esperamos aí que nos próximos dias, o Ministério Público Federal possa finalizar o relatório. E possa realmente chamar os responsáveis e que eles paguem por isso. Porque, mais uma vez, o agricultor que sai perdendo. O dinheiro jogado fora, então. O dinheiro jogado fora, diz que veio 4 mil e pouca da cisterna dessa, né? Isso foi jogado fora. Não tem serventia para nada, sim. Não tem serventia para nada, sim.